Economia do programa Enquanto Marcado, o economista professor Paulo André de Oliveira com a gente. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, até a metade de abril, até o começo de abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve enviar, pelo menos à Câmara Federal, o projeto da reforma tributária. O que isso implica para o nosso país, Paulo? Márcio, quando a gente fala em reforma tributária, talvez o principal ponto para se pensar a respeito dela é por que fazer uma reforma tributária. No Brasil se fala um bom tempo em fazer reforma tributária porque nós temos um sistema tributário muito complexo. Desde a Constituição de 88, já foram criadas mais de 320 mil normas no sistema tributário nacional. Então as empresas gastam muito tempo e muito dinheiro, muito recurso, para manter em dia as suas obrigações com o governo. Então isso daí é uma questão que precisa ser resolvida. Precisa simplificar o sistema tributário nacional para que a gente tenha mais agilidade e que a gente não cometa erros. As empresas não cometam erros e não precisam ter uma estrutura tão grande para isso. Uma das formas de fazer isso e uma das propostas da reforma tributária são unificar tributos. Vários tributos federais, vários tributos estaduais e vários municipais, juntar todos eles num único tributo, que a gente chamaria de tributo sobre bens e serviços, que é o tal do imposto sobre o valor agregado. Ele reuniria vários impostos e depois esses recursos seriam distribuídos entre a federação, entre o governo federal, estadual e municipal. É muito complexo fazer isso. Existem municípios, estados que vão perder, outros que vão ganhar com isso daí. Então precisa se decidir como fazer isso. Por exemplo, se eu colocar um imposto sobre o valor agregado, quando eu vendo um produto, quem fabricou esse produto vai receber quanto desse valor agregado? Se for fabricado e vendido no mesmo estado. E se for fabricado num estado e vendido em outro. Então tudo isso daí são coisas que vão ter que ser decididas. Então esse é um dos grandes problemas. Outro problema é você fazer um sistema tributário que ele seja justo do ponto de vista social. Tirar os mais ricos para dar para os mais pobres. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar um imposto sobre a riqueza, sobre os muito ricos? Se fala bastante a respeito disso. O atual governo, agora em janeiro de 2023, ele criou uma secretaria especial para essa reforma tributária. Foi um ato do ministro da Fazenda. E está trabalhando nisso daí. Isso daí vai acontecer junto com o Congresso. Precisam decidir isso daí junto. Tem que ter uma ampla discussão na sociedade para fazer isso daí. Para que você equilibre essas forças, simplifique o sistema tributário e ainda seja justo do ponto de vista social. E ser justo do ponto de vista social, tudo isso aí tem que ter uma dosagem correta. Se eu tentar tirar muito de um para passar para o outro, será que esses mais ricos, que eu vou tirar mais dos mais ricos, será que eles não vão sair do país? Será que o sistema tributário vai atrair empresas para o país ou vai afastar? Então, é importante realmente uma ampla discussão da reforma tributária. É uma das prioridades do atual governo, agora em 2023. Espero que realmente isso se concretize, porque o país precisa disso para se tornar mais moderno e mais competitivo. E com isso nós vamos ter mais emprego e mais renda. Então, é importante realmente isso. Mais um ponto que eu queria colocar aqui é que eu não acredito que com uma reforma tributária se vai pagar menos impostos, menos tributos. Eu acredito que a distribuição deles vai mudar. Atualmente, aproximadamente 33% do nosso produto interno bruto é pago em tributos. Eu não acredito que isso vai reduzir. Então, por quê? Porque nós temos o lado da despesa. Quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando do lado da arrecadação. Então, é isso. A reforma tributária realmente é muito importante e espero que ela se concretize ainda este ano. É isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí.